Crianças da Rede Municipal de Ensino de Governador Valadares participaram de um projeto que ensina noções de primeiros socorros de forma lúdica e divertida. O aprendizado vem em forma de espetáculo infantil e recebe o nome de a Caixa Mágica dos Primeiros Socorros. Uma caixa misteriosa e cheia de segredos que fez os olhares dos alunos da Escola Municipal João XXIII em Governador Valadares vibrarem de curiosidade. Tem alguém aí? Algum fantasma querendo assustar Doroteteg? Cara de curumim, transforma esse machucado no pudim. Pudim, não, eu não quero que meu joelho vire um pudim. Não, tá bom, a gente tá brincando. O que será que tem dentro desta caixinha? Eu sei que você também quer saber, mas calma, já já eu vou te contar. Antes você precisa entender o que esses dois mágicos e um músico estão fazendo para conquistar a atenção desse tanto de criança e por muito tempo. Oi gente, tudo bem? Eles apresentam um espetáculo infantil cujo objetivo é ensinar noções de primeiros socorros de forma lúdica e divertida para estudantes de 3 a 10 anos de escolas municipais da região leste mineira. A iniciativa prepara as crianças para tratarem ferimentos que podem acontecer no dia a dia. É muito incrível fazer parte porque a gente está trabalhando com crianças, então tem a importância de ser um momento em que a gente está vivenciando essa mágica do primeiro encontro com a vida. E são os futuros adultos, então a gente trabalha essas noções de primeiro socorro justamente para que essas crianças tenham autonomia e mais tranquilidade em lidar com os ferimentos, lidar com as questões, lidar com uma injeção para desmistificar isso para as crianças de forma lúdica. A tal caixa mágica está bem aqui do meu lado e nós vamos descobrir agora o que existe lá dentro. Seria uma pessoa? Um fantasma? Eu acho que não, hein? São materiais de primeiros socorros. São seis fantoches. O algodão, o doutor remédio, também o esparadrapo, a vacina e também o curativo, além, claro, a pomada. Todo esse aparato lúdico ativa a imaginação das crianças, que aprendem com mais facilidade o que está sendo ensinado. Os fantoches são exatamente para isso, né? Para pegar a atenção das crianças, porque qualquer coisinha elas já dispersam. Então, quando a gente é criança, a gente precisa trabalhar com o lúdico delas e os fantoches entram para isso, para poder a informação ficar fixada e elas lembrarem para sempre. Uma das mais interessadas na apresentação era a Ana Júlia. Ela levanta, interage, senta, presta atenção e o principal, aprende. Veja na prática. Eu faço assim, ó, quando eu me machucar, aí eu, se tiver uma pomadinha por perto de mim, eu pego a pomadinha, passo aqui, se tiver saindo sangue, eu passo um algodão. Aí, aí, quando chegar, colocar um curativo para não machucar mais. O projeto cultural que acontecerá neste mês e em junho é patrocinado pela CENIBRA, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. 30 escolas de governador Valadares devem ser contempladas. O espetáculo A Caixa Mágica dos Primeiros Socorros também estará presente nos municípios de Caratinga, Iapu, Goiães, Antônio Dias e Peçanha. Os mágicos chegam, se apresentam e, ao sair, levam embora um pouco do medo das crianças. É uma informação muito importante, tirar o medo das crianças de se machucar. E a gente sabe que criança é meio complicada e acaba acontecendo. Então, a gente tira esse medo, passando essas informações, e a música, os efeitos, dão exatamente essa segurança, porque fica muito fixada nas crianças. Então, um plim, um sino, cria toda uma magia, toda uma situação, entendeu? Então, acaba tirando um pouco mais de medo da criança e, elas tendo essa informação, elas ficam mais seguras para poder passar o dia a dia delas.